Fala galera em que quem fala eu vim se trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e dessa vez com o assassin's creed rebelote eu não to com o unit por causa não tenho ps4 também não to com o assassin's creed e aqui eu vou mostrar as partes engraçadas né gravar um pouco aqui as partes mais engraçadas eu vou mostrar pra vocês tava fazendo algumas coisas o que tem mais de legal no assassin's vídeo e eu não sabia que ele subiu escadinho se eu to explotando a mente mas então eu vou lá pro vídeo Opa! Eita! Epa! Subiu aqui! Ai cara ai galera não peço isso mas tipo não se esqueça de deixar o seu like que ajuda bastante ainda que eu to com dificuldade né pra gravar todo vídeo que eu gravo eu falo isso mas to com dificuldade pra gravar pra fazer essas coisas assim e edição e tal pra dar um dinheiro pra essas robes aqui porra 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 bando de mendigo mas então vamos final aqui é deixa o seu like aí embaixo que eu estagero bastante na divulgação do vídeo da divulgação do canal comente aqui é a coisa que você quer e compartilha o vídeo e compartilha o vídeo nossa gente eu vi isso e faz um tempo já que eu não jogo esse jogo então vamos lembrar aqui comente? comente a female comente àeles comente a menina É nóis, cara Vamos correr aqui Olha, o cara com pau Sumiu E o cara Andando em perto de mim, passando quem ia me atravessar Parra, dá pra parar de mexer Para de acalmar, ninguém tá te ouvindo, cara Eita, parra Se o seu nariz tá escorrendo, vai limpar Não fica segurando não Depois limpa a mão na calça ainda Tá falando no olho pra quem? Cara, tem ninguém aqui, você tá falando no olho pra quem? Ih, ó o véi Sabe varrer Seria uma pena se a gente sujasse aqui o chão Surgiu o chão Agora eu tô feliz Vou andar aqui junto com eles aí Eu solto o controle, né Tá, pode ir, pode ir lá Não, tem que ser nesse daqui, vai Aí, agora não mexe mais o controle O controle tá aqui, ó Aí, pega Aqui Tá aí tomar meu controle Que ninguém me controla Eita porra Eita porra Caralho que susto Isso aqui é premium Mentira Eita porra Eita porra E que eu achei um menino fatal ali Lembrando Se vocês quiserem mais vídeo aqui De ver o Assassin's Creed É só falar Aí na descrição vai ter um Uma tag do Facebook Que eu tinha falado no vídeo desse universo Que é pra você escolher Tipo, o personagem Que eu vou ser o seu... E eu adoro fazer isso Opa Caralho Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ah, não tem como não Que era pra você escolher os poderes, tal Fazer algumas coisas Aí Aí Depois que escolher Bastante gente escolher, tal Aí Eu gravo a série Tem nada pra atacar nele Não, dinheiro não Dinheiro não Poxa vida Isso aqui dá pra me derrubar Ah, não morre, não morre, não morre Aí Isso aqui dá pra derrubar Tô muito feliz Eita Deixa eu ir mais assim aqui Que é difícil Aqui tem a palavra Atacar Mas eu não quero atacar Quero assassinado Eita porra Tá pegando Bom, mano, sou o vacu Mas tô batendo em que? Arma, cara Arma não pode Aí Cê tá lutando sujo Você tem arma aqui em mim, cara? Pô, só a minha que acabou as balas. Sai da frente. Olha que legal. Olha, tem teu inimigo. Vamo lá, vamo lá. Tô aqui na porta e agora... Faço o quê? Vou com licença. Com licença, eu posso passar? Ah, posso? Ah, eu estou passando, senhor. Posso medo, senhor? Ah, não posso, tá bom. Vai acabar comigo. Vai acabar comigo. Eu te jogo dinheiro, filhote. Sou rico. Eita, pô. Não se pegou por aí. O que eu tô vindo pra casa? Eita, cuzão. Se eu não batesse nele, eu não precisava estar me prosseguindo, né? Quer dinheiro? Pega o dinheiro. Pega o dinheiro. Vai, seu. Ei, corre. 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 Corre, corre, mano. Corre, corre, corre. Corre muito, corre muito. Errou. 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 Vai. Nossa, corre muito. Corre muito, corre muito. Não, não, não. Uh, 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 uh. Corre muito, corre muito. Vai. Parou, parou. Trava não, trava não, trava não. Vai, desgraça. Nossa. Uh, errou, 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 errou. Uh, errou, errou. Uh, errou. Ai, errou. Boa, boa. Corre, corre, corre. Assassina ele, assassina ele pra não ter vítima. Tá pau, tá coisando. Espinga. Nossa. Feita, filho do caralho. Corre, corre. Não cai, não cai, não. Corre, 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 corre. Corre muito, corre muito, corre muito. Corre muito, solta, 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 solta. Corre, corre, corre. Solta. Vai rápido, rápido, rápido. Vai porra, vai porra, vai porra. Eu não tô desesperado. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Peguei esse cara um caralho, só corre, só corre. Não, corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Que dragão vai. Corre, corre, corre. Jogo muito divertido, cara. Ah não, corre, 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 corre. Peraí, eu já saí. Ah, beleza. Vamos matar esse daqui. Opa, opa. Foi mal, foi mal, foi mal. Calma, 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 calma. Tá bom, agora pode vir. Eu esqueci como é que a calteira, mano. Gostou sobre isso? Eu sei como calteira um cara que tipo, vem por trás, mas... Agora assim, eu não me lembro muito mais. Vai, vai, vai. Iêêêê. Corre, corre. Já aproveita e corre. Já aproveita e corre. Já aproveita e corre. Pra manter esse aqui. Nossa, que eu fiz legal. Vai. Errou. Errou. Eita porra, errou um caralho. Não, não. Cadê, cadê? Medicamente, medicamente. Porra. Chupa trocho você, eu que não sabe se ia. Agora você é o outro que morre. E você é o próximo. Nossa. Fala. Se não morrer, é um miserável. Vai vir comigo. Opa, mano. Eu tô carregando o corpo, cara. Eu tô levando ele pro hospital. Pro hospital. Calma, calma moço. Calma moço. Ajuda ele aí. Ajuda ele aí no hospital. Não, moço. Eu quero colocar ele no hospital, cara. Eu não quero colocar vocês também não. Sai. Sai, caralho. Ele tá doente. Tá ali agonizando. Sai, caralho. Sai, seu escroto. Ah, vou ir no outro que eu ganho mais. Tchau. Vou ir no outro que eu ganho mais. Ah, é só quando você me atacar então que eu posso alterar. Como é que é que é um peiro esse negócio? Aí, mata, mata. Por favor. Uh, obrigado. Agora, cara. Vem aqui. Vou te limpar pro hospital. Ah, não. Cadê o cara que tava agonizando? Ah, tá aqui ainda. Vem aqui. Aqui. Aqui está o hospital. Hospital de pobre. E a cadeia. Nossa. Mano, eu adoro fazer isso. Ah, um cara pescando. Seria uma pena se alguém empurrar a cera, né? Eu empurro e ainda roubo o cara. Isso aqui é legal. Na verdade, eu roubo ele e automaticamente eu empurro, ó. Empurro, ó. Estão pra cera. Não sei lá. Coisa em seu lugar. Não sei lá, né? Eu vou fazer isso aqui. Não sei lá. Deixou lá. Desculpa. Deixou, pã. Ah, não vou conseguir. Caltera, caltera, caltera. Caltera, caltera, caltera. Boa. Mais um aqui. Mais um aqui. Sai, desgraça do caralho. Ah, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Aqui, aqui. Ajuda, ajuda. Vai lá, tem uma desgraça. Isso aqui precisa do... da torre. Eu vou fazer um negócio da torre agora que, ó, soponco isso, né? Nossa, mais um cara agonizando. Vou ter que levar ele pro hospital. Só que agora é o hospital lá de Poseidon. Vai lá. Boa sorte. Um olho. Eu nunca sei o que é esse olho. Acho que é vigia. Eu não sei realmente o que é esse olho. Oi, tudo bem? Só quero assassiná-los. Obrigado pela colaboração. Foda-se. Sai também. Tá vendo que... Será que... Ai. Nossa. Não, não, não. Olha o rapa. 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 Olha o... Eita, porra. Olha a morte. 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 Tchauzinho. E vocês também. Tão olhando o quê? Eles tão olhando a morte desse... Panaca. Nossa, faz tempo que eu não cheguei de alguém de Panaca, cara. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Caramba. Acabei de tirar o... Eita, porra. Fogou. Acabei de tirar o jogo do negócio pra carregar ele. Eita, porra. Jogar aqui e gravar ele. Já tá com bateria abaixo. Contratados. Por que? Pra vocês matarem esse cara aqui. Vai. Beleza. Então, queria saber de uma coisa. Chupa, seus trouxas. Olha o exército. Tá abriendo? Não tá mais. Olha o exército, cara. Nossa. Peraí. Vou pegar o cabo aqui. Pronto, papi. Como é que eu vou pegar o controle? Olha, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver o pouco de frente. E aí, eu vou... Ajude o cidadão. Tô um pouco me fudendo. Assassine os guardas. Ah, eu gosto. Foi uma. Eita, porra. Já flutuando, essa porra. Tá, como é que é? Cadê? Assassino. Assassino. Errei. 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 Matei um. Não sei. Não sei. Tô. Vai tomar teu cu. Nossa, coitada da garganta. Nossa, nossa, piscininho. Eita porra Olha o que ele fez ali agora Nossa Eu nunca consegui se fazer aqui na árvore Cara, te juro Cara, não É porque tem mais de uma pessoa já vivendo E estão inscritas E amiguinhos Também que vocês inscritos também são meus amigos A partir do momento que vocês se inscrevem no meu canal Vocês são meus amigos E a partir que você deixou o like no canal E eu Eu retambulo vocês gravando mais vídeos E vamos fazer uma coisa assim Se você viu o vídeo até aqui e está gostando Comente aí embaixo Kiwi Kiwi Por que Kiwi? Porque eu nem sei manter o simbilo do Kiwi Então se você assiste o vídeo até aqui Comente Kiwi Pra mim saber que vocês assistiram É lógico, deixe seu like E quantos mais likes Mais rápido eu posto Eu posto o próximo vídeo E o próximo vídeo pode ser desse universo Só vocês escolherem lá As características do personagem Que eu gravo Nossa Que jogo bom, cara Pô Ei, errei Ah não Pô, tem que parar Se sair da pra entrar no quadrado Não, ele... Eita, porra Filho doido de cabeça Filho doido de cabeça morreu Vai te achar, filhão Pobre Uou Uou Ah, pra você querer pular aqui Pra você querer ir direto Ah, vamos pular de baguio já Vou pular de baguio já Que sei lá Que aquilo Vou pular naquela corda Que eu acho muito legal Vem aqui 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 E pular Uou Bom, galera Se você gostou do vídeo Eu falo de novo Gostou do vídeo Deixe seu like aí Comente aí Kiwi Se você assistiu até agora Compartilha com seus amigos Nas suas redes sociais Ajuda aí o canal E tal E... Era pra mim Descer de baguio já Mas... Eu não sei o que eu fiz Vamos fazer de novo E o vídeo Já tá razoavelmente Grande, né Então... Vou pular mais uma vez Que de corda Que veio ali Roubando a sua coisa Então eu tenho Desculpa o meu alvo E... Eu adoro fazer isso Então galera O vídeo vai acompanhando por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado E... Vejo vocês no próximo vídeo Deixe... Entrem aí na descrição E... Entrem no link Do... Da tag Lá do Facebook Até o próximo vídeo Falou E fui Tchau